Meus cumprimentos e saudações a todos e todas. Estamos enfrentando, como sabemos, um gravíssimo desafio atinente à saúde pública. Desafio no país, desafio para toda a humanidade, alcançando naturalmente também o nosso Estado. Estamos mobilizados permanentemente em defesa do direito à vida, em defesa das condições necessárias para que o sistema hospitalar público e privado possa efetivamente atender essa demanda gigantesca que deriva desta dificuldade. Todos os investimentos materiais possíveis estão sendo feitos para o alcance desta meta de defesa da vida do povo do Maranhão. Mas nós precisamos sempre lembrar da dimensão, da solidariedade, dos sentimentos. Domingo, agora, é um dia especial, dia das mães. Será um dia das mães diferente, porque em muitas famílias não será sequer possível o encontro entre as mães e seus filhos e filhas. Não serão possíveis grandes confraternizações em restaurantes, nos lares. Mas, Ifto, certamente, não nos afastará das nossas mães, porque nada afasta as mães dos seus filhos e filhas. Eu quero que este dia seja um dia abençoado para todas as famílias do Maranhão, apesar das dificuldades. E penso, e daí o convite que faço a todos, que devemos estender esse momento de carinho, de afeto, de respeito, para que nós possamos, juntos, no domingo, fazer um grande dia de orações, de acordo com a crença, a orientação religiosa de cada um, em favor das nossas mães, das mães do Maranhão, das mães do Brasil, mas também que nos lembremos da importância dos profissionais de saúde. As mães nos lembram, afeto, cuidado. É exatamente este cuidado que está tão bem representado pelos profissionais de saúde e pelos demais profissionais dos serviços essenciais, que continuam a trabalhar todos os dias para que nós possamos ter êxito nesta luta em favor da saúde da população. Meu convite, portanto, respeitoso, é que os líderes religiosos do nosso Estado, de todas as religiões, denominações, igrejas, no domingo, promovam pelos meios possíveis, pela internet, vídeos, áudios, orações em favor das mães e em favor do sistema de saúde do Maranhão. e peço que, se possível for, que cada um dos líderes, cada uma das líderes religiosas, religiosos, religiosas, coloquem na internet esses vídeos, áudios, essas orações no domingo para que nós possamos fazer de um dia de dificuldade, um dia de orações e de esperança, um dia de fé em Deus e de proteção ao nosso Estado. Que esse Dia das Mães, portanto, tenha este ingrediente, que nós tenhamos, infelizmente, problemas, diferenças em relação a outros momentos das nossas vidas, mas que estejamos juntos dessa forma, numa grande família de fé para que o Maranhão vença, para que o Brasil vença essa grande dificuldade. Meu abraço a todas as mães do Maranhão e meu agradecimento a todas as igrejas, religiões que possam participar dessa celebração no próximo domingo.